É impressionante ficarmos disputando os três estados mais ricos da federação, quem pior paga o magistério e quem pior paga professores e professoras. Não sabemos se é Tarcísio, se é Zema, se é Cláudio, mas com certeza um dos três paga pior que o outro. Eu acho que o Zema consegue ser pior do que os dois neste quesito, porque nós recebíamos um salário de professores que era quase o piso salarial nacional para uma jornada de 24 horas-aulas, isso no governo Fernando Pimentel. Governo com muitas dificuldades, foi época de impeachment, nós tínhamos uma arrecadação pequena porque não havia uma arrecadação tão grande quanto ocorreu com o Zema, por exemplo, com os aumentos constantes de gasolina, de energia elétrica, de diesel, como na época em que Bolsonaro governou esse país. E o Zema jamais pagou, é bom que o povo brasileiro saiba disso, porque ele mente, Zema mente muito. Ele fala que é áustero, que sabe fazer política com austeridade. Na verdade, ele ganhou uma liminar, aliás, ele não, porque ele é maior agradecido. Fernando Pimentel, no último mês do governo, ganhou uma liminar permitindo que Minas Gerais não pagasse um centavo a mais da dívida nacional, que vinha pagando religiosamente, não porque quisesse, mas por força da legislação, e nós queríamos, muitas vezes, fazer moratória, rediscutir a dívida, e o governo federal, infelizmente, nunca quis. Pois o Zema, com essa liminar, não pagou um centavo de dívida, nem um centavo. Passou quatro anos e até hoje não pagou um mês sequer, presidente Bruno Farias, um centavo de dívida. E arrecadou muito de CMS, especialmente com aumento de gasolina e diesel. E mesmo assim ele conseguiu transformar essa jornada, que era de 24 horas para o piso nacional, num piso nacional menor do que o que manda a legislação federal, o professor Luciene, para a jornada de 40 horas. Olha o tamanho do arrocho que Zema fez. Ele conseguiu reduzir a quase metade o salário dos professores e professoras. Por isso eu digo que é o pior governador para a educação. Ele não gosta de professoras, não é dada leitura, faz frases esquisitas, que lembra o Mussolini, e vai assim por diante. Então a gente pede socorro, viu, ao Brasil, para que a gente não tenha que aguentar mais tantos anos de arrocho e de perseguição à educação pública mineira. Então serão muito bem-vindos, tanto o Raymond quanto o Luciene, pediria a Alice Portugal para ir lá também com essa força da Bahia, para a gente fazer uma pressão e mostrar para Minas Gerais que há uma unidade para mostrar que Zema paga o pior salário do Brasil a professores e professores. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto